As árvores são tudo na vida de um esquilo Dão casa e dão comida e assim vivo tranquilo Eu tenho três amigos, três nobres companheiros São eles a Cássia, Nogueira e o Pinheiro A Cássia é grandona, dá flores de montão Nogueira da nozes, Pinheiro e o Pinheiro A Cássia é grandona, dá flores de montão Nogueira da nozes, Pinheiro e o Pinheiro Meu nome é a Cássia, sou muito exuberante Dou flores bem bonitas, com cores bem brilhantes Pinheiro é meu nome, sou forte e resistente O frio não me assusta, nem sofro se está quente A Cássia é grandona, dá flores de montão Nogueira da nozes, Pinheiro e o Pinheiro A Cássia é grandona, dá flores de montão Nogueira da nozes, Pinheiro e o Pinheiro Meu nome é Nogueira, sou tudo no quintal As nozes que produzo, comemos no Natal A Cássia é grandona, dá flores de montão A Cássia é grandona, dá flores de montão